No próximo dia 20 de setembro, o projeto Linda na Dança vai estrear em praça pública. A professora de dança, Fabi Rodrigues, explica por que, depois de um ano ministrando aulas no Clube de Mães da Volta Redonda, resolveu compartilhar aulas gratuitas para mais pessoas. Eu resolvi criar esse projeto pelo fato de ter muitas mulheres sedentárias ainda. Muitas delas também não podem ir em uma academia, não podem ir fazer um outro exercício. E esse projeto, ele vai vir aqui para a praça, vai ser de graça, então elas têm toda a liberdade de vir fazer e sair também do sedentarismo. Porque a dança, ela trabalha não só o corpo, mas ela trabalha a nossa mente, o nosso coração. E isso é muito massa, isso é muito bom. A energia que ela traz, pô, 100%. É vida saudável 100%. Rosimeire Gomes sabe muito bem como o projeto Linda na Dança transformou sua vida. As aulas fizeram com que ela perdesse alguns quilinhos e também aumentasse a autoestima. Eu me sinto tão bem na dança, que lá na dança é uma liberdade, assim, a gente, quando a gente está lá dentro, a gente esquece o mundo aqui fora. É muito bom, então venha, deixa a desculpa de lado. Não tem desculpa, deixa de lado e tira um tempinho para você mesmo e venha, que foi assim que eu fiz. E aqui estou, me sinto muito bem, perdi os quilinhos que eu queria perder. Os integrantes do grupo Dance em Rua do Centro Comunitário da Volta Redonda também vão participar da abertura do projeto. Eles também sabem os benefícios da dança. Há aproximadamente sete anos. Fortaleceu muito a amizade. A Fabi, como se fosse uma mãe para nós, além de professora. Os meninos, uma amizade boa, como se fossem irmãos também. Muito bom. As aulas vão iniciar no próximo dia 20 de setembro, a partir das 17 horas e 30 minutos, na praça em frente ao Terminal Rodoviário, na Cor Carvalho. E deve durar aproximadamente três meses o projeto. E todas as mulheres estão convidadas. Então, a gente vai ser sempre no mesmo horário, de 5h40, mais ou menos, até as 18h, a gente já está começando. E esse projeto vai até a primeira quinzena de dezembro. Então, são quase três meses de dança. E isso, uma ou duas vezes na semana, a gente vai estar sempre anunciando para a população, colocando nas redes sociais para eles ficarem mais interados. Mas vão ser aí quase três meses de dança, de graça, aqui na Praça da Rodoviária, liberado, para você vir se divertir, para você vir ficar em forma e para você ficar de bem com sua mente e com seu coração. Obrigada.